Nosso querido casal do canal Coisa de Nerd, Cadê a Chave, Nilce e Leon, dizem ter informações importantes e polêmicas da série Os Anéis de Poder. Eles disseram que na terceira temporada da série, os showrunners estarão... Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, Fale Amigo e Entre. Eu caí em um corte do canal Coisa de Nerd, do Leon e da Nilce, e é um corte de uma live que eles fizeram. E nesse corte eles dão a opinião sobre a série Os Anéis de Poder e também sobre a série The Last of Us. Fazem até comparações entre as duas séries. Eu acompanho um pouco o trabalho deles, os canais que eles têm, e também a minha filha mais velha gosta do conteúdo que eles fazem. Talvez seja por isso que o YouTube me sugeriu esse corte. Só que o Leon acabou soltando uma informação muito importante, diria até polêmica. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Um botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E abrimos aí um clube de leitura para os inscritos, para os seguidores do Bolseiro e começamos a ler O Hobbit. Estamos fazendo encontros quinzenais online para a gente fazer uma leitura dramática, para a gente trazer curiosidades sobre a obra e também tirarmos as suas dúvidas sobre o que lemos. E também contaremos com as participações de alguns tolkienistas, alguns estudiosos de Tolkien. Esse clube de leitura é gratuito, deixei o link na descrição, ainda dá tempo de você participar. Então vamos conferir juntos essas opiniões e essas informações importantes. Boa noite meu casal favorito, o que vocês acharam da série Anéis de Poder? Conseguiram terminar de ver? Sim, é uma porcaria. Ah sim, na lata. Eu posso falar aquele negócio que a gente sabe sobre os produtores? A gente falou aqui, sei lá, a gente teve um passarinho, né? A gente tem? Não, um passarinho falou. Olha só, já começa na lata, né? Primeiro já começa detonando já de cara, já sabemos a opinião do Leão aqui já de cara. E também ele já começa falando aqui sobre os passarinhos. Então você também tem uns passarinhos aí, Leão. Beleza, vamos ver, vamos conferir. Já vai falar já a informação aqui de cara, vamos ver. Passarinho? Um passarinho falou. Aquele passarinho que sabe das coisas? É, exatamente. Ah tá. Aí eles já disseram sobre essa série Anéis de Poder que esses produtores que estão na série, eles vão continuar só agora pra segunda temporada. Na terceira vão tirar eles. Por quê? Não, não, não. Pera aí. Depois vamos ver aqui o porquê. Olha, já a informação de cara. Vão tirar os produtores já na terceira temporada. Pelo que eu entendi aqui, né? Esses produtores são os showrunners, né? Conheci eles pessoalmente, né? O Patrick McKay e o J.D. Penney. São gente finíssimas, né? Muito legais mesmo, atenciosos, né? Então são esses produtores, esses showrunners aí responsáveis, né? Pela série Os Anéis de Poder. E o Leão já fala de cara aqui que vão arrancar eles aí. Só vão ficar até a segunda temporada. Na terceira temporada teremos showrunners novos. Por que? Ele vai explicar aqui. É ruim, gente. Esses produtores... Não, eu não sei como é que esses caras caíram pra cima. Porque se você for ver os créditos de produção deles, eles nunca fizeram nada. Eles nunca... Aí do nada, eles já conquistam a produção de uma série bilionária. Não é exagero, não. Custou bilhão pra Amazon. Entre direitos, produção e coisas do tipo. Imagina, gente. É muito dinheiro. Eu acho... A minha teoria é que eles só conseguiram isso porque eles foram os intermediadores entre o pessoal que gerencia os direitos lá do Tolkien, tá? E a Amazon. Foi eles que conseguiram fazer os termos. E eles ficaram como sendo produtores. Mas o que esses caras só tinham feito até agora era basicamente escrever roteiros pra séries que foram rejeitados. Isso daqui realmente é verdade em relação ao trabalho, né? O currículo desses produtores, né? Eles mesmos assumem isso, né? Eles já falaram isso em público que realmente não tem grandes trabalhos, né? Não fizeram grandes coisas e se sentem... Se sentiram, na verdade, privilegiados por participarem de uma série bilionária. Uma série maravilhosa, né? Gigantesca. E realmente também eles participaram dessas negociações. Estiveram em contato o tempo inteiro com o Tolkien Estate, com a família do Tolkien. Participaram de tudo isso daí, né? Então até aqui, tranquilo. Vamos continuar. Era só isso. Então, tipo assim, os caras de fato não têm experiência e a série mostra. Tipo assim, a produção é sensacional. Só que o roteiro é absurdamente ruim. Nossa, é muito ruim, gente. É porque assim, às vezes você assistiu empolgado, porque você é fã da franquia, né? Você é fã do Tolkien. Eu também sou. E eu comecei a assistir, assim, tentando me iludir ao máximo. Eu comecei a assistir, né, meu bem? Fã da série, apostando que o negócio ia dar certo, entendeu? Aí, assim, o Leon já não gostou de cara, ele não gostou muito da Galadriel. Eu, você tá doido. Isso daí é pra mostrar o poder da Galadriel, né? Que a Galadriel é acima de todos. Não é? Tivemos aí uma discussão, eu defendendo Galadriel, o Leon falando que não gostou da Galadriel. Aí, gente, chegou no último episódio. Meu Deus. O que aconteceu da série é o seguinte. Tem um problema em Hollywood, que é o problema que teve, você viu, principalmente na segunda temporada de Witcher, tá? E provavelmente você vai ver na terceira, que esse é, muito certamente, o motivo do Henry Cavill ter saído da série. Que é o seguinte, roteiristas de Hollywood pegam o material original, do qual todo mundo gosta, tá? Foi a coisa exatamente que a galera do The Last of Us não fez. Que é o seguinte, pegar o material de uma história. Uma história consagrada, todo mundo gosta, é popular, todo mundo esperando pra ver uma adaptação daquela história. Aí ele vira assim, os roteiristas viram, né, produtores pegam a história e falam assim. Quer saber da coisa? Eu acho que eu consigo fazer melhor. É, tipo assim, o que o Tolkien pensa que ele é? É, aí ele pega, basicamente, só, ele pega o que chamam de personagens, set pieces dessa IP, dessa propriedade intelectual, elementos. E eles retrabalham numa história. Que algumas vezes tem elementos da original, outras vezes foge completamente, divide aí a série do Resident Evil. Resident Evil, se alguém pegasse Resident Evil 2 e adaptasse, tipo assim, aquele treco lá. Tá, tinha que diminuir o tamanho dos monstros e tal. Mas aquele treco lá, pra série, ia estourar. Ah, só que os caras falam assim, não, vamos pegar os elementos, nomes de personagens, zumbi, coisa do tipo, e vou reescrever. Quero dar o meu toque, pessoal. É, fizeram isso na série 2 do Witcher e é aquela série que lançou agora, que foi um fracasso também com a mulher do Everything, Everywhere, All It Was. Eu ainda não vi, então eu não posso dar opinião. É, que dizem que é uma porcaria também. Porque os caras pegam o material original, histórias das quais todo mundo gosta. Todo mundo quer ver aquela história na tela. E eles escrevem outra. Aí chega agora no Senhor dos Anéis. Tudo bem, tem coisas que tem que adaptar. Não dá pra fazer a mesma. Porque você tá tirando de um meio que é escrito e você tá transformando no audiovisual. São as adaptações que eles fizeram, por exemplo, no Senhor dos Anéis pro cinema. Eles tiveram que mudar coisa. É, mudaram também agora no The Last of Us. Mas, não só porque precisava atualizar pra tela, né? Mas o The Last of Us também como criador tava envolvido. Tinha coisa que ele tinha pensado como fazer melhor e ele mudou na série. É isso que tá acontecendo. E é isso. Antes de continuar aqui, só pra dizer que até agora eu concordo com eles, assim, nessa opinião aqui. Pelo que eu vi, eles acharam que o problema dessa série, né? Aí vocês escrevam nos comentários se vocês entenderam isso também, se interpretaram isso como eu interpretei aqui. Que eles acham que o problema da série, o problema principal, né? Obviamente, é o roteiro, né? Muita gente reclamou do roteiro, né? Durante a temporada inteira, conforme os episódios iam saindo. A galera ia falando, roteiro tá ruim, roteiro tá ruim. Mas ninguém especificava exatamente o que tava ruim, né? Tem até uma polêmica em relação a isso. Porém, muita gente reclama mesmo do roteiro. E no caso aqui, eles também estão reclamando, né? Eles acharam ruim o trabalho dos showrunners aqui, devido à experiência e também o que não foi legal. Durante algumas lives que eu fiz aqui no canal, né? As lives de análise de cada episódio. A cada semana que ia sair no episódio, fazia as lives aqui e chamava alguns convidados, né? Cada convidado tinha uma opinião, dava uma opinião sobre alguma coisa diferente até do que estava acontecendo de errado na série, né? E um exemplo aqui que eu sempre gosto de citar. O nosso querido amigo Romariz, né? Até falou em uma das lives que ele participou aqui no canal. Que o problema da série era a direção, né? Então, o problema pra ele, na visão dele, era a direção. Outras pessoas, outros participantes, outros amigos falaram que era o roteiro. Outros showrunners e por aí vai. Outros atores também, né? Claro, né? Dos atores, os atores não ficaram legais, não passaram, né? Não entregaram bem, né? Os personagens e tudo mais. Então, aqui o Leon e a Nilce estão falando mais do roteiro e também dos showrunners, né? E, apesar de achar eles muito legais, atenciosos, né? Fãs da obra de Tolkien e tudo mais. Eu também achei a questão dos showrunners. Porque, assim, eu percebi, já falei isso em live, tá, galera? Que eles são os caras que mandam em tudo, né? Então, independente do diretor, do roteiro e tudo mais, eles que estão à frente de tudo. Estão com as mãos em tudo, né? Então, se a série desagradou, né? Muita gente, eu acredito que boa parte está relacionada ao trabalho aí dos showrunners mesmo, né? Porém, não sei se seria necessário trocá-los, né? É o que vamos ver aí. Mas eu concordo em relação a isso. E o roteiro, galera, depois eu vou dar a minha opinião no final aqui. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então, já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? O que aconteceu no Senhor dos Anéis. Você tem uma história, que tipo assim, a história é clara, tá? Eles não tiveram acesso à história inteira, mas tiveram acesso na compra dos direitos a várias notas que rascunham todos os elementos da história dos quais eles precisam. Aí você tem, por exemplo, chega lá o Sauron pros elfos, né? Como Lord of Gifts, que ele se assume como sendo outra pessoa, né? Que não tem nada a ver com a história da série, né? Na série ele se assume de ser uma pessoa, mas ele conhece a Galadriel antes. E por algum motivo é o rei do povo do Sul, que não tem, sabe, umas coisas que não tem absolutamente nada a ver. Aí eles arrumam um jeito de colocar o Gandalf na história. Por quê? Porque a galera conhece o Gandalf do filme. Só que todo mundo sabe que o Gandalf não chega na Terra-média até, na história original, até a Terceira Era. Então eles estão contando a Segunda Era, não era pra ter. Aí ele arruma um jeito de colocar Hobbit também. A história é interessante. Se você mantivesse a história original e só adaptasse aquilo que precisava ser adaptado pra poder trazer... As lacunas, preencher as lacunas, desenvolver personagens. Exato, tipo assim, ia ficar legal. Era essa história que a gente queria ver. Isso que dá a coisa do produtor inexperiente, porque ele não tem confiança também. Eles acham que o material deles não vai se sustentar sozinho. Então eles veem necessidade de constantemente fazer referência à trilogia original do Senhor dos Anéis, a trilogia do cinema, né? A original que eu digo, que foi originalmente feita em audiovisual. Pra mim, o pior momento mesmo, assim, que eu falei, não. Porque eu tava tolerando, gente. Eu sou uma pessoa super tolerante. Eu tava tolerando, não tava? Em nome da paixão pelo livro. A Nilce é muito mais que... Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em nome da paixão pelo livro, eu tava aceitando tudo. Não, eu vou... Eu entendo esse sentimento aqui da Nilce, porque eu também estava com esse mesmo sentimento, né? O sentimento de alegria, o sentimento de coisa nova, dessa movimentação novamente da Terra-média, né? Na cultura pop e tudo mais. E tava curtindo e curto ainda, obviamente. Mas com uma expectativa, né? De ser algo, de ser uma coisa. Mas foi outra. Mais uma vez, já já eu explico. Vou explicar uma coisa da Nilce pra vocês antes dela falar. A Nilce é a pessoa que assiste qualquer coisa. Eu assisto. Quando a Nilce fala pra você, eu não gostei dessa série, é porque ela tem que ser absurdamente ruim, tá? Eu tolero, eu vou até o fim, eu aposto. A Nilce, ela assiste, não é brincadeira. Tem uns treco que ela assiste que eu falo assim, como que você consegue? Não, mas também não é tanto assim, não. Tem coisa que eu não consigo, não, mas tipo assim... Love is blind. Não, mas aí, pô, aí tá, pô, aí é muito engraçado. Mas enfim, eu tava tolerando tudo, gente. Mas, quando eu vi que aquele barquinho, que parecia uma canoa, carregava um exército e cavalos, eu falei, não, é possível que eles estão me chamando de burra. Nesse nível de burrice, que eu fiquei imaginando como seria a canoa pra ter um estábulo dentro. Tinha um estábulo dentro daquelas canoas. Eu fiquei imaginando, o que será? Será que tem uma barriga embaixo do barco? Qual que é? Fizeram desenho na internet, né? Como se fosse tipo assim, tinha que ter uma... Teve, teve esse meme aí, né, da parte de cima do navio, né? E da linha da água pra baixo, bem gigante assim, um meme. Pra caber tudo aquilo em poucos navios, né? Caber um exército inteiro, é uma loucura mesmo. A melhor coisa é o seguinte, a gente tem Númenor, nação de navegantes. Númenor, é tipo assim, você pegava... É a frota da Inglaterra! Não só isso. Eles são... Imagina espartanos de dois metros de altura, porque eles são mais altos que eles, mais até, com a frota do Reino Unido, beleza? Aquela, tipo, vitoriana mesmo, sabe? Esse era a galera de Númenor. Tipo assim, é porque eles são mais altos, contanto que quando eles chegam lá, a galera da Terra-média vê pela primeira vez, acha que eles são deuses e tal. E eles são, tipo assim, os mestres dos mares. Eles, tipo assim, a frota deles é gigantesca. A marinha deles é gigantesca. Aí, a rainha de Númenor, né, a regente, sei lá, aceita e ajuda a galera da Terra-média. E aí, ela separa só cinco navios. Aí chega um cara lá, explode dois, não sei como, porque alguém põe fogo no vinho, né? Aí é o vinho explosivo. O vinho explosivo. Aí destrói. Aí ela fala assim, não, nós ainda temos três bons navios. E vão só os três navios. E ela vai junto! Que não é nenhum exército, é no máximo a forçazinha expedicionária. E ela vai junto! Não faz o menor sentido, mas... Não, não, e legal como eles recrutam a galera pra ir. Quem vai, quem vai no pedido da rainha? Aí começa aquele negócio, eu, eu, eu... Não, essa cena acontece duas vezes no mesmo episódio. Três vezes eles repetem na série. É, três vezes na série, duas no mesmo episódio. Esse clichê de inspira e aí a galera dá um passo à frente. Aí eu falei, não, 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 não. É um bilhão de dólares, sabe? Eu merecia mais. É um bilhão de dólares. Eles podiam ter feito um negócio melhor. Eles podiam ter contratado um roteirista, né? A menina falou assim, eu não assisti, mas eu tô achando engraçado. É esse o espírito. Vai como se fosse uma comédia. É interessante essa questão do roteiro. Não foi algo que eu fiquei questionando os roteiristas, assim, em si. A equipe, ah, poderiam ter contratado melhores roteiristas e tudo mais. Porque eles contrataram, né? Segundo, você pega lá o casting, né? Pega o, na verdade, a ficha técnica. Até quando eles divulgaram, né? A equipe de roteiristas e produtores e tudo mais. Tem roteiristas de Game of Thrones. Tem roteiristas de séries maravilhosas, né? De Breaking Bad e tudo mais. Pegaram os melhores mesmo, né? Então, não sei o que aconteceu. E de tudo, porque é isso. É nonsense, o negócio é muito engraçado. Ainda mais pra galera que tem familiaridade com a história original. Não, é outra história. É outra história. Eles basicamente pegaram assim e falaram. Você desapega. Eu consigo fazer melhor que o Tolkien. Eu consigo fazer. Ó, esse negócio de fazer melhor que o Tolkien. Eu não senti isso, tá? Nem conversando com eles pessoalmente, né? Com a galera da série, com os atores, com os produtores, né? Eu não senti isso daí. É, existe uma fake news. Já falamos sobre isso. Tem uma live aqui no canal sobre as fake news da série. É, só pra deixar claro. Esse negócio de, ah, vamos mudar a obra. Vamos reescrever a obra do Tolkien. É uma fake news. Não existe, tá? Não existe mesmo isso daí. Não tem essa declaração. Pegaram cortes, uns pedacinhos de declarações dos atores e atrizes e mexeram ali e soltaram uma fake news, tá? Não existe mesmo. Porém, eu concordo realmente que a série, essa questão da fidelidade, a obra e tudo mais, ela deixou a desejar nesse sentido porque eu esperava realmente isso em que eles pegar, iriam pegar os pontos que já existem, os pontos que nós já temos escritos, né? Tipo, pontos que já estão lá, consagrados, são daquela forma e iriam apenas preencher as lacunas, linkar esses pontos, porque essas lacunas são muitas, né? Então tem muita coisa que dá pra fazer nas lacunas e quando chegasse esses momentos dos pontos que já estão escritos, né? Eles iam respeitar e pronto, e tudo bem. Então a gente sabia que ia ter muita invenção, eles tinham falado até aos produtores que seriam 50-50, né? Meia-meia ali, 50-50, 50 coisas inventadas, coisas novas e 50% coisas que estavam de fato escritas, né? Então eu falei, beleza, não tem problema, né? Ser 50-50, desde que esses 50 inventados sejam apenas nas lacunas. Mas não, eles pegaram coisas que já estavam escritas e resolveram mudar, resolveram fazer do jeito deles e aí que a minha opinião em relação à série, né? Eu já até falei ela em live também, na conclusão da primeira temporada, na verdade nem a minha opinião em relação à série, em relação à primeira temporada, porque a série não acabou, então são cinco temporadas, tem muita coisa pra acontecer, então em relação à primeira temporada, eu entendi o seguinte, que se você enxergar, se você assistir a essa primeira temporada como um produto próprio, bem como os jogos The Shadow of Mordor, The Shadow of War, né? Que pegam elementos, pegam algumas histórias ali da Terra-média, pegam alguns personagens, algumas coisas assim, mas no geral é um produto próprio, né? Eles não tentam falar assim, não, daqui Tolkien que escreveu e tudo mais, é algo inspirado na obra de Tolkien, acho que a palavra seria mais inspirado na obra de Tolkien, utilizando alguns personagens, mas criando uma coisa nova, um produto novo. Então se você enxerga e assiste a série como um produto à parte, um produto novo, maravilhoso, não tem, acho que não vai ter muita frustração, só alguns momentos mais parados, algumas coisinhas assim, alguns erros mais técnicos, mas em relação à história, a pessoa vai curtir, é algo muito legal. Agora, nós como fãs, como estudiosos de Tolkien, quando vamos assistir uma série achando que é algo realmente que está ali nos livros, baseado de fato na obra de Tolkien, aí não dá, né? Aí eles mudaram muito todos esses pontos já escritos, os únicos pontos que têm escritos, eles foram lá e alteraram, não acho, não tenho esse sentimento que foi com a intenção de ser melhor, de querer ser melhor do que Tolkien, de querer alterar a obra de Tolkien, não foi isso, foi apenas uma questão de querer adaptar, de querer, sabe, trazer algo novo, e aí eu acho que a intenção da série até agora é trazer um produto novo, exatamente isso, não é adaptar exatamente a obra do Tolkien, mas trazer um produto novo. Aí eles fizeram outra história, é outra história, tem elementos assim, a criação dos anéis. Tem alguns pontos iguais, tem alguns personagens iguais. Não, aí são os set pieces, né? Você tem a Galadriel, você tem o Calabrimbo, você tem o Númenor, você tem a criação do anel, só que eles contam outra história. Mas aí perguntaram de The Last of Us, acabou de passar ali, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ah, eu não consigo pronunciar. Aí aqui eles vão falar sobre The Last of Us, né? Então já é outra coisa, que o corte já vai tomar outra direção, outro caminho aqui, mas basicamente é isso, eu concordo quase que 100% aqui, pra não falar 100%, não bater o martelo aqui, né? Deixar uma sobrinha pra discordar, mas quase 100% do que eles falaram, tenho essa visão de algo novo, uma série algo novo, um produto à parte, uma história à parte, que a Amazon quis criar, né? Que os roteiristas quiseram criar, junto com os showrunners, e é basicamente isso. E fica essa notícia aí, que eu acho que é a mais bombástica aí, vocês devem estar se perguntando, mas Rafa, mas o bolseiro, você acredita mesmo no que o Leon falou, nessa informação que ele passou sobre os produtores, os showrunners, não estarem, serem demitidos, né? Porque eles não vão ser mais, então eles serão dispensados, serão demitidos, né? A partir da terceira temporada, eles não estarão mais nem na terceira temporada, só vão cumprir aí até a segunda temporada e não estarão. Eu acredito sim, né? Porque eles têm muitos contatos, né? Eles não vão colocar em jogo toda a credibilidade que eles têm aqui, né? A Nilce e o Leon, e falar uma coisa que não é verdade, né? Eu acredito sim, né? Se não acontecer, pode ser que as coisas mudaram, pode ser que eles tomaram outro caminho, outra decisão, mas acredito que até agora essa é a decisão, de que esses showrunners realmente, né? Patrick McKay, J.D. Payne, ficarão só até a segunda temporada e aí fica aquela pergunta, quero até que vocês deixem nos comentários aqui, quem chamar, né? Quais showrunners ou qual showrunner, pode ser uma pessoa só, colocar? O que será que eles vão fazer, né? É, galera, vamos ver aí o que a Amazon está preparando, o que ela vai fazer para conquistar o público nessa segunda temporada já. Espero que eles lancem o mais rápido possível para não acabar competindo novamente com a Casa do Dragão e agora com os novos filmes de O Senhor dos Anéis. Será que a Amazon ficou preocupada com essas movimentações da Warner para fazer os novos filmes de O Senhor dos Anéis? Eu acho que sim, porque já teve até uma troca aí de farpas aí na internet, em alguns sites, algumas declarações, tanto da Amazon quanto da Warner, mas isso é assunto para um outro vídeo. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar no meu link da Amazon, isso ajudará a manter o canal financeiramente, deixei o link na descrição, você também ajudará se você se tornar um membro do canal, ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Ah, e também na descrição eu deixei o link da Nerd ao Cubo, se cadastra lá, assina para você receber esses cubos maravilhosos, garantir camisetas lindas como essa daqui que eu estou vestindo e muitas outras coisas surreais, todas temáticas e oficiais de O Senhor dos Anéis. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 E aí